Mandei fazer uma casa Com madeira é o de primeira Com piscina e jardim Salão de festa e lareira E do piso até o teto Mandei por pedra mineira Os moldes mandei fazer Todos da melhor madeira Para inaugurar a casa Uma festança foi feita Com cantoria e bebidas Comidas sobre receitas Apresentei aos amigos A mulher que foi eleita Para ser o resto da vida A companheira perfeita Por eu ainda estar preso Ao primeiro casamento Pus a casa em nome dela Entreguei o documento Depois de um mês e meio Mudou seu procedimento E pôs um outro na casa Me deixando ao relento Eu voltei pedir abrigo Para a primeira mulher Ela já estava vivendo Com outro homem qualquer Fiquei como um cão sem dono Que no mundo ninguém quer Se sofrer é meu destino Seja lá o que Deus quiser Se sofrer é meu destino 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 E aí